O milagre de Manassés. Deus apagou da minha memória o meu passado de sofrimento. Ela é veciada em quê? Dois más por dia, cigarro. Às vezes você é veciada em cigarro. Eu não. Sua mãe está mentindo. Mentindo. Olha na bolsa. Olha na bolsa aí. Aí, aí é cigarro. Não esconde não. Por que tem cigarro na sua bolsa? Não sei.